Eu vou beber, eu vou beber Pra esquecer essa mulher que só me fez sofrer Eu vou beber, eu vou beber Pra esquecer essa mulher Joga, oi! Isso é Fernando Pesadinha Alô, sou do passeio, rima do mar É o Jackson Eu vou beber, eu vou beber Pra esquecer essa mulher Que só me fez sofrer Eu vou beber, eu vou beber Pra esquecer essa mulher Que só me fez sofrer Eu fiz de tudo, alimentei nossa ilusão E você só brinca, brinca na meu coração Hoje eu tenho a vida que eu sempre quis Só falta você pra ficar mais feliz Eu tenho dinheiro, tenho carro novo Mas sem você eu vivo no desgosto Vai, assim ó! Eu vou beber, eu vou beber Pra esquecer essa mulher que só me fez sofrer Eu vou beber, eu vou beber Pra esquecer essa mulher que só me fez sofrer Toma do mini preço em José do Norte Bora, não? Bertin Anderson Eu digo assim Eu fiz de tudo, alimentei nossa ilusão E você só brincava, enganava meu coração Hoje eu tenho a vida que eu sempre quis Só falta você pra ficar mais feliz Tenho dinheiro, eu tenho carro novo Mas sem você me bate o desgosto Eu vou beber, pra esquecer essa mulher Que só me fez sofrer Eu vou beber, eu vou beber Eu vou beber, eu vou Ah, esquecer essa mulher Que só me fez sofrer Esmael da Míndia O propósito do Cariri DJ Evanilson Lua de Ficos DJ Dio Feste O Juvim Rononha Chama no forró Chama no forró Santinho Forró que só presta se ama em seu dia Se ama em seu dia Senão não tem valor Forró que só presta se ama em seu dia Se ama em seu dia Senão não tem valor E amigo tocador aumenta o tribiano E o bom dessa festança de manhã é um coxichado Amigo tocador aumenta o tribiano E o bom dessa festança de manhã é um coxichado Custicha no ouvido de quem ama Quem não quer Quem é que não gosta Quem não acha bom E é no tom Serene que a gente grana E as meninas chamam Só tem pra comer batal E é no tom Serene que a gente grana E as meninas chamam Só tem pra É pra comer batal É pra comer batal A Sampona tá chamando pra comer batal É pra comer batal É pra comer batal As meninas são chamando pra comer batal Pega na cintura da menina Pude chopear Pude chopear Olha o baú do forró O rock só presta se ama em seu dia Se ama em seu dia Senão não tem valor O rock só presta se ama em seu dia Se ama em seu dia Senão não tem valor E amigo tocador aumenta o tribiano E o bom dessa festança de manhã é um coxichado Amigo tocador aumenta o fibra E o bom dessa festança de manhã O chicha, o chicha no ouvido de quem ama Quem não quer, quem é que não gosta E não acha bom, e é no tom do sereno Que a gente grana, que as meninas chamam Só tem pra comer batom E é no tom do sereno, que a gente grana E as meninas chamam, puxa tem pra É pra comer batom, é pra comer batom A safona tá chamando pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom As meninas tão chamando pra comer batom Mas a safona chora, safona chora, safona chora Lemos como sonhos Chamando o forró, chamando o forró Chamando o forró, chamando o forró Eu não tenho culpa de me apaixonar assim Quem tem culpa é o destino que te aproximou de mim Eu já sou um cinquentão e ela tem dezoito anos Mas a química rolou e a gente está se amando O amor não tem idade é o coração O amor não tem idade é o coração E desperta em nossa mente quando encontra uma paixão O amor não tem idade é o coração E desperta em nossa mente quando encontra uma paixão O amor não tem idade é o coração O amor não tem idade é o coração E desperta em nossa mente quando encontra uma paixão Eu não tenho culpa de me apaixonar assim Quem tem culpa é o destino que te aproximou de mim Eu já sou um cinquentão e ela tem dezoito anos Mas a química rolou e a gente está se amando Eu não tenho culpa de me apaixonar assim Quem tem culpa é o destino que te aproximou de mim Eu já sou um cinquentão e ela tem dezoito anos Mas a química rolou e a gente está se amando O amor não tem idade é o coração SS Estúdio Galera de Colinas Maranhão Chama do forró Fernão Pesadinha Hoje eu vi você com outro alguém Não acreditei Quase desmanhei E eu me senti ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu percebi Que por um vacilo meu eu te perdi Eu pisquei, fiquei parado e mudo Em estado, só fiquei surdo Naquele momento que desembou meu mundo Cê tá fazendo falta Tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Não era pra terminar assim Não era pra terminar assim Cê tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Tá fazendo falta Se eu pudesse voltar e o tempo Trazia você pra mim É fechando as produções Meu amigo, careca turismos E a turma de ponteiras Hoje eu vi você com outro alguém Hoje eu vi você com outro alguém Não acreditei Quase desmanei Quase desmanei Eu me senti ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu percebi E por um vacilo meu E por um vacilo meu eu te perdi Eu pisquei, fiquei parado e mudo Em estado, só fiquei surdo Aquele momento Aquele momento que desembou meu mundo Cê tá fazendo falta Tá fazendo falta Tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Não era pra terminar assim Cê tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Se eu pudesse voltar E o tempo Trazia você pra mim Cê tá fazendo falta Tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Não era pra terminar assim Cê tá fazendo falta Tá fazendo falta Se eu pudesse voltar E o tempo Trazia você pra mim Meu amigo Haroldo Som Wilson da Malvada É o sério Equipador da mídia Fernando Guizantinha Bele a mesmoção do Maranhão Wssom Meu amigo Wilson Vs.. Música Eu tive um sonho Te encontrar Eu tive um sonho Me entregar Eu tenho um sonho, viver pra te amar Eu tive um sonho de encontrar, eu tive um sonho de entregar Eu tenho um sonho, viver pra te amar Eu sonhei com você, entreguei pra você O meu amor é tão sincero, não vou te perder Eu sonhei com você, entreguei pra você O meu amor é tão sincero, não vou te perder SS Estúdio, galera de Barbalha, meu amigo da Tio Santos Eu tive um sonho de encontrar, eu tive um sonho de entregar Eu tenho um sonho, viver pra te amar Viver pra te amar Eu tive um sonho de encontrar, eu tive um sonho de entregar Eu tenho um sonho, viver pra te amar Eu sonhei com você, entreguei pra você O meu amor é tão sincero, não vou te perder Eu não vou perder vocês Eu sonhei com você, entreguei pra você O meu amor é tão sincero, não vou te perder Eu não vou perder vocês Aqui sentado nessa mesa, só um copo de cerveja Minha companhia, e essa casa está tão cheia E parece vazia sem você comigo E hoje já fazendo um ano Aqui no meu calendário ainda está matando O dia e o mês, foi a primeira vez No que me prometeu, será que se esqueceu? De todos os nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento Da nossa lua de mel, nosso casamento Como pude acreditar nesse seu juramento E agora estou sozinho outra vez De corpo sempre cheio, coração vazio Tô me sentindo, cara, solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo A culpa é sua Antes em brinhangado do que inundido Acreditando no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você vou De corpo sempre cheio, coração vazio Tô me sentindo, cara, solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo A culpa é sua Antes em brinhangado do que inundido Acreditando no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar De todos os nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento Da nossa lua de mel, nosso casamento Como pude acreditar nesse seu juramento E agora estou sozinho outra vez De corpo sempre cheio, coração vazio Tô me sentindo, cara, solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo A culpa é sua A culpa é sua Antes em brinhangado do que inundido Acreditando no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar De corpo sempre cheio, coração vazio Tô me sentindo, cara, solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo A culpa é sua A culpa é sua Antes em brinhangado do que inundido Acreditando no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar Eu sou um magrinho gostoso Magrinho barriguinha de tanquinho e gostoso E eu sou um magrinho gostoso Magrinho barriguinha de tanquinho e gostoso Eu não sou gordinho, sou magrinho e bem malhado A mulherada gosta e me chamam de sarado Eu não sou gordinho, sou magrinho e bem malhado Mulherada gosta e me chamam de sarado Eu não sou gordinho, sou magrinho e bem malhado A mulherada gosta e me chamam de sarado Eu não sou gordinho, sou magrinho e bem malhado A mulherada gosta e me chamam de sarado Barriga de tanquinho, as mulheres gostam de ver E de passar a mão é verdade o que eu vou dizer Não se cansa na cama, tem gás pra aguentar E não tem a barriguinha que pode atrapalhar Barriga de tanquinho, as mulheres gostam de ver E de passar a mão é verdade o que eu vou dizer Não se cansa na cama, tem gás pra aguentar E não tem a barriguinha que pode atrapalhar Eu não sou gordinho, sou madrinho e bem malhado A mulherada gosta e me chamam de sarado Eu não sou gordinho, sou madrinho e bem malhado A mulherada gosta e me chamam de sarado Zero operadora, oito, oito, um, doze, nove, nove, três, cinco Barriga de tanquinho, as mulheres gostam de ver E de passar a mão é verdade o que eu vou dizer Não se cansa na cama, tem cais pra aguentar E não tem a barriguinha que pode atrapalhar Barriga de tanquinho, as mulheres gostam de ver E de passar a mão é verdade o que eu vou dizer Não se cansa na cama, tem cais pra aguentar E não tem a barriguinha que pode atrapalhar Eu não sou gordinho, sou madrinho e bem malhado A mulherada gosta e me chamam de sarado Eu não sou gordinho, sou madrinho e bem malhado A mulherada gosta e me chamam de sarado É que que tô na mídia Eu não sou gordinho, sou madrinho e bem malhado Eu como vaqueiro resolvi casar Pra não estar sozinho e me sentir melhor Mas a minha sorte virou um azar Porque minha vida se tornou pior Quando ela vestiu aquele vestido E a minha vida virou um tormento Quando o padre diz marido e mulher Juro que eu temi nesse juramento Vaqueiro só pede se ele for solteiro Casamento, deixe sua pressão alta Fica valingado, completa o vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Vaqueiro só pede se ele for solteiro Casamento, deixe sua pressão alta Fica valingado, completa o vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Vai trabalhando, representando o meu vaqueiro É que piadas desmatelo E você me deixou dizendo que não Que não me queria nem pintar de roupa Mas quebra a jura quando me avista Cheio de estrum e tem roupa de cor Você não assume que gosta de mim Tá roou na pista, não me deixa quieto Beijo de vaqueiro, parece uma droga Quem prova uma vez quer provar direto Vaqueiro só pede se ele for solteiro Casamento, deixe sua pressão alta Fica valingado, completa o vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Vaqueiro só pede se ele for solteiro Casamento, deixe sua pressão alta Fica valingado, completa o vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Alô, missão velha, alô, barbalha Meu amigo, Rodson Jota Celis Vermeliezão Amém, Jaels Toma de Fernando Falcão Bora, vaqueiro Bora, trabalhando, representando o meu vaqueiro Fernando Pisadinha Ela só quer vaqueiro Ela só quer vaqueiro E gosta de amor Seu vagem vaqueiro É do desmantelo Ela só quer vaqueiro Gosta do velho e do novo Sabe que o vaqueiro Ele tem sangue no olho Ela só quer vaqueiro Ela só quer vaqueiro E gosta de amor Seu vagem vaqueiro É do desmantelo Ela só quer vaqueiro Gosta do velho e do novo Sabe que o vaqueiro Ele tem sangue no olho Amor de vaqueiro é diferenciado A novinha gosta, vaqueiro é testado Ele faz amor em qualquer lugar No carro, no quarto, todo e traz o bar Amor de vaqueiro é diferenciado E a novinha gosta, vaqueiro é testado E ele faz amor em qualquer lugar No carro, no quarto, todo e traz o bar Ela só quer vaqueiro, ela só quer vaqueiro E gosta de amor selvagem, vaqueiro é do desmantelho Ela só quer vaqueiro, gosta do velho e do louco Sabe que o vaqueiro, ele tem sangue no olho Ela só quer vaqueiro, ela só quer vaqueiro E gostadinha do seu vaso, vaqueiro é do desmantelho Ela só quer vaqueiro, gosta do velho e do louco Sabe que o vaqueiro, ele tem sangue no olho Buracão vermelho, meu amigo branco Ora meu vaqueiro miúdo, homem de boa sorte Ela só quer vaqueiro, ela só quer vaqueiro E gosta de amor selvagem, vaqueiro é do desmantelho Ela só quer vaqueiro, gosta do velho e do louco E sabe que o vaqueiro, ele tem sangue no olho Ela só quer vaqueiro, ela só quer vaqueiro E gosta de amor selvagem, vaqueiro é do desmantelho Ela só quer vaqueiro, gosta do velho e do louco Sabe que o vaqueiro, ele tem sangue no olho Amor de vaqueiro, amor de vaqueiro é diferenciado A novinha gostar, vaqueiro é testado E ele faz amor, vem em qualquer lugar No carro, no quarto, pôde traz o bar E amor de vaqueiro é diferenciado A novinha gosta, vaqueiro é testado E ele faz amor, vem em qualquer lugar Ela só quer vaqueiro, ela só quer vaqueiro E gosta de amor selvagem, vaqueiro é do desmantelho Ela só quer vaqueiro, gosta do velho e do louco Sabe que o vaqueiro, ele tem sangue no olho Ela só quer vaqueiro, ela só quer vaqueiro E gostar de amor selvagem, vaqueiro é do desvantelo Ela só quer vaqueiro, gostar do velho e do novo Sabe que o vaqueiro, ele tem sangue no olho É o Patrão Careca Turismo É o Pico Lendas É o Gonzaga de Colinas Bora, Olivão É o vaqueiro É o Juninho Isso aqui é forró E essa é minha, Fernando Pizarinha Vou me alçar em maçãs, DJ Jardel E já faz muito tempo que a gente nos encontra Eu não lembro mais, não sei nem fazer a conta Mas eu sonho, um dia vou te encontrar E foi sempre um mistério esse nosso casamento Era mó demais, mas durou por pouco tempo Sem você eu nunca vou me acostumar A lua era nossa testemunha de amor Minha vida sem você está sendo um filme de terror A lua que presenciou meus melhores momentos Agora presencia os meus maiores sofrimentos Se eu pudesse falar com a lua Eu diria a ela que eu não sei viver sem você Se eu pudesse falar com a lua Eu diria a ela que eu não sei viver sem você Se eu pudesse falar com a lua Eu diria a ela que eu não sei viver sem você E se eu pudesse falar com a lua Eu diria a ela que eu não sei viver sem você Estou sofrendo E já faz muito tempo que a gente nos encontra Eu não lembro mais, não sei nem fazer a conta Mas eu sonho um dia, vou te encontrar Não foi sempre um mistério esse nosso casamento Era mó demais, mas durou por pouco tempo Sem você eu nunca vou me acostumar A lua era nossa testemunha de amor Minha vida sem você está sendo um filme de terror A lua que presenciou meus melhores momentos Agora presencia os meus maiores sofrimentos Se eu pudesse falar com a lua Eu diria a ela que eu não sei viver sem você E se eu pudesse falar com a lua Eu diria a ela que eu não sei viver sem você Sem você Se eu pudesse falar com a lua Eu diria a ela que eu não sei viver sem você E se eu pudesse falar com a lua Eu diria a ela que eu não sei viver sem você Estou sofrendo É que pé de planta aí com nós Meu bem Joel É o Ney do Paredão Estação FM Novo Oriente Creuim Bora Railão Divulga aí Batista Produções Uma do Rock E quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te ver E sai sem eu dizer Nem mais o que eu te mostro Não me escondo Quanto gosto de você O coração dispara Tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me perco inteiro Quem tava ajudando Fiz assim ó Eu amei te ver 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 VS Estúdio Turma de Fernando Calcão Maranhão Meu amigo Danilo Arthur Cedês Bora Buxão É o João Domingos Turma de Mirador Maranhão Eu digo assim Ah E sai sem eu dizer Nem mais o que eu te mostro Não me escondo Quanto gosto de você O coração dispara Tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me perco inteiro E a galera vai dizer assim Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver Fernando Pizantinha, repertório do pôr O meu coração não bate Não tem tempo pra bater E vir só pensando em você Eu tenho medo que ele pare Pois eu quero reviver Não dá pra morrer sem você Não se preocupe, meu bem O meu está mais de cem Bate comigo, você E se caso o seu parar O meu vai acelerar E nós dois vamos morrer Isso é bom demais Isso é bom demais Isso é bom demais Isso é bom demais O meu coração não bate Não tem tempo pra bater E vir só pensando em você Eu tenho medo que ele pare Pois eu quero reviver Não dá pra morrer sem você Não se preocupe, meu bem O meu está mais de cem O meu está mais de cem Bate por mim, por você Não dá pra morrer E se caso o seu parar O meu vai acelerar E nós dois vamos morrer E nós dois vamos morrer DJ Luciano Corre aos animações E nós dois vamos morrer Então, sossexção E nós dois vamos morrer E nós dois vamos morrer E nós dois vamos morrer